Boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui no Comunidade Fundação Dom Cabral. Eu sou o Pedro Vergueiro, gerente de projetos para grandes organizações privadas da FDC. E hoje eu estou aqui com o professor Paulo Vicente. Como vai, Paulo Vicente? Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está, Pedro? Como é que está a audiência? Ué, estamos aí com cada vez mais pessoas conhecendo a Comunidade Fundação Dom Cabral, Comunidade FDC, cada vez mais pessoas e empresas divulgando esse movimento, sabendo que a gente está aqui todo dia às 16 horas e compartilhando esse conteúdo com as suas equipes, com as suas famílias, enfim, a gente trazendo aí, de alguma maneira, contribuindo com as pessoas que nesse momento estão, em muitos casos, em home office, ou aqueles que, claro, estão nos serviços essenciais e podem nos assistir também. É sempre bacana discutir temas de gestão e temas da atualidade, tema do dia, e nada melhor do que ter você aqui com a gente para ter um tema do dia, quentíssimo, que é tempos de incerteza, ou como você disse mais cedo comigo, quando a gente estava aqui se preparando, mais volatilidade que incerteza. Que história é essa? Pois é, esse é um modelo que a gente chama de modelo VUCA, como a gente já ouviu falar do termo mundo VUCA, o termo mundo VUCA é a deriva de um modelo que é um modelo VUCA, onde você tem quatro situações, uma de dois por dois, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, nesse momento, a gente fala muito da incerteza, o que vai acontecer nos próximos dias, semanas, meses, que vai acontecer depois. Mas o que a gente está vendo, na verdade, é um pouco do que a gente chama de volatilidade. Volatilidade definida como uma situação onde você está, o mundo muda mais rápido que você consegue se adaptar. Você até sabe o que está acontecendo, mas você não consegue andar na mesma velocidade que o mundo vai. Então, essa é a diferença técnica entre volatilidade e incerteza. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do que é isso, acho que facilita a visualização. Aqui está o chamado modelo VUCA, você tem uma matriz de dois por dois, onde você tem situação conhecida ou desconhecida, efeitas ações conhecidas ou desconhecidas, quando tudo é conhecido, a gente chama de volatilidade, quando a gente conhece a situação, a situação sem certeza. A gente está meio entre esses dois aqui. Claro que existe ainda também o desconhecido, a situação conhecida, efeitas ações que a gente chama de complexidade, e onde tudo é desconhecido é a ambiguidade. É daí que vem VUCA, no termo inglês, que é o incerteza, vira uncertain. Alguns chamam de VUCA em português. Mas o nome normal é VUCA. Nesse caso, especificamente, a gente está entre aqui e aqui. A situação é conhecida, razoavelmente, mas efeitas ações ser desconhecidas, a gente chama disso de incerteza. Quando tudo é conhecido, mas a taxa de mudança é muito rápida, a gente está na volatilidade. Então, são as duas situações onde a gente vive no momento. E o que fazer? Quais são as recomendações? A recomendação da literatura, que já apareceu até hoje, basicamente, para a volatilidade, é a construção de visão de futuro. Você tem que sentar na sua organização e construir essa visão de futuro e depois evangelizar a organização em torno dessa visão de futuro para criar uma mensagem que seja realista, mas positiva. Nós vamos superar isso, nós vamos passar isso. A situação está difícil, mas nós vamos conseguir chegar lá. Existe um pós-crise onde nós vamos chegar. Nós vamos ter problema, não vai ser fácil, mas nós vamos superar isso. E, basicamente, você vê já várias organizações adotando isso. Jornal do Rio de Janeiro, unificando as capas, uma mensagem desse tipo. O governador aqui do Rio também já viu uma mensagem mais ou menos de que nós vamos superar isso. Os locais também já falando dessa lógica da visão de futuro. Ou seja, eu vou superar isso, nós vamos superar isso. A situação é difícil, mas tem saída e nós vamos chegar lá. Acho que isso é importante para as organizações. E, enquanto você não tem certeza, quer dizer, o que acontece quando você está na incerteza? É a compreensão. Que a gente também está vivendo um pouco disso, não é? O que vai acontecer agora? O lockdown vai durar quanto tempo? Vai ter uma volta, depois vai ser rápida ou vai ser lenta? A bolsa de valores vai voltar, os patamares que estavam ou não estavam? Era a hora de comprar ou não era a hora de comprar a bolsa? A resposta, nesse caso, é não fazer pergunta difícil. A gente não sabe. É a incerteza, é o momento da incerteza. E aí, o que você faz nisso? Técnica de cenários, controla a ansiedade. A liderança precisa ser capaz de controlar a ansiedade da organização, porque a gente tende a querer sair para o fazejamento, para sair rachando, vamos fazer, vamos fazer. É porque as organizações são treinadas, moldadas para serem executivas. E, nesse momento, tem que ter calma. Tem que dar aquela freada e controlar a ansiedade das pessoas, sem dar pânico, sem apertar o botão do pânico. Olha só, gente, eu não sei o que vai acontecer. Vamos ter calma, vamos pensar em dois, três cenários, mas, na medida em que as coisas forem desdobrando, a gente toma as decisões. Vamos cortar as coisas que precisa cortar, que pode ser preciso cortar, mas não vamos tomar decisões radicais, pelo menos não em uma ou duas semanas. Vamos olhar com calma o que vai acontecer. Então, acho que a gente vive entre esses dois mundos, o mundo da incerteza e o mundo da volatilidade. Eu acho que a incerteza estava mais forte até mais ou menos três semanas atrás, quando o vírus não tinha chegado no Brasil ainda. Vai chegar, não vai chegar, como é que vai ser, etc. Esse era o mundo da incerteza. Agora, a gente já mudou para o mundo da volatilidade. As coisas estão mais rápidas do que a gente consegue se adaptar. E aí, a solução é essa. Não vou acertar tudo, não vou resolver tudo, eu tenho que ter uma visão de futuro. Então, a lógica aqui é essa aqui. Crie uma visão de futuro e evangelize a sua organização em torno dela. As duas coisas são importantes. Essa visão de futuro pode ser feita em conjunto ou não, dependendo da liderança, dependendo da organização, mas depois você tem que sentar e evangelizar a organização em torno dela. São dois líderes diferentes, porque é difícil a minha pessoa ter o mesmo papel. Um é o cara que controla a incerteza e controla a sociedade. O outro é um cara assertivo e evangelizador. está precisando mais desse nesse momento agora. Mas ainda temos muita incerteza nesse ambiente. Eu acho que o modelo VUCA ajuda a gente a entender, não resolve o problema, mas ele ajuda a entender o que tipo de situação você está enfrentando e como é que você enfrenta. E acho que o termo mundo VUCA já é um termo que muita gente já falou, mas acho que pouca gente conhece o modelo VUCA. Por isso, achei que era importante trazer isso aqui para falar de gestão em tempo de incerteza nesse mesmo momento. Eu acho muito bacana quando você começa com o modelo VUCA, porque a gente tem a impressão, quando a gente vê o modelo VUCA, que é que, meu Deus do céu, lá vem de novo o modelo VUCA. Mas pouco se aprofundam no VUCA, especialmente nessa fala assim, mais volatilidade, menos incerteza em alguns momentos. Enfim, em cada momento a gente está no lugar. Eu acelerei demais esse começo, porque eu fiquei animado aqui com a sua presença, Paulo. Então, acho que é bom dar uns recadinhos aqui. Primeiro, para o pessoal seguir a gente no canal. Quem quiser continuar assistindo o Comunidade FDC todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente está aqui às quatro horas da tarde, durante todo esse período de quarentena. Além do Paulo, a gente vai ter muitos outros professores e professores da Fundação Lou Cabral. Os conteúdos que já foram ao ar segunda e terça-feira estão aí disponíveis, gravados para você assistir quando você quiser, assim como o do Paulo também estará. Paulo, eu estou achando um barato a história aqui, porque você é um dos professores mais requisitados aqui na casa, quando o assunto é cenários, economia, estratégia. Nesse momento a gente vive. Você já deu um cenário mais amplo e fica à vontade para falar sobre o cenário mais amplo também, mas eu vou orientar, turma, aqui como é que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar muito sobre esse cenário, sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer. A gente vai falar sobre a organização e sobre os indivíduos. A gente quer chegar no finalmente, o que eu vou fazer para sobreviver no final dessa história aqui, onde os modelos de negócio e as nossas certezas estão derretendo. Paulo, é verdade que essa crise, de alguma forma, já era prevista? Não tem uma história dos ciclos econômicos, onde isso já era mais ou menos previsto que poderia acontecer? Pois é. Há dez anos eu tenho trabalhado em cenalização, usando ciclos hegemônicos, ciclos de Kondratchev, Kondratchev, é matéria de aula minha, é matéria do meu livro mais recente, com o século em quatro atos. Mas o que eu uso fundamentalmente é um modelo matemático que foi denomido por um russo na década de 1920, 1930, chamado ciclos de Kondratchev. São ciclos tecnológicos, que se repetem a cada 50, 60 anos. E ele percebeu que havia, a cada 50, 60 anos, uma grande revolução tecnológica. E ela seguia-se 20 a 30 anos depois, ocorria 20 a 30 anos depois, de uma grande crise político-econômica. E essa crise que fechava o ciclo forçava o mundo a se reinventar. Então, deixa eu dar uma mostrada aqui mais uma vez. Deixa eu dar share aqui mais uma vez, para ficar mais fácil a gente visualizar algumas coisas. Olha o comecinho da mulher. Atenção aqui. Então, assim, o primeiro ciclo do Kondratchev é mostrado aí de 1770 a 1820, a mecanização inicial, as primeiras máquinas a vapor, as primeiras teares mecânicos, etc. E ela fecha com uma grande crise, que são as quebradas napoleônicas. Lá, entre o auge de 1805 e 1815, e logo depois tem uma crise vulcânica. Explode um vulcão na Indonésia, que lança cinzas de poeta, e o inverno vulcânico, nos anos 1816 e 1817. É uma perda muito crítica, que as pessoas pensam coisas novas, e aí surgem invenções. O segundo ciclo vai de 1820 a 1870, e termina, na década de 1860, com uma grande crise. Guerra civil americana, uma guerra civil na Índia, uma guerra civil na Índia, a unificação da Alemanha, da Itália, as guerras do Paraguai, na América do Sul, o mundo inteiro entra em crise. A solução, mais uma vez, é que tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Precisa pensar coisas novas. A caixa evaporou, tem que inventar uma nova caixa. Então, investe em tecnologia e cria uma nova onda tecnológica. O terceiro ciclo, muitas vezes chamado de Segunda Revolução Industrial, ele cria uma nova onda tecnológica que se esgota na Primeira Guerra Mundial. Aí o auge é 1914 e 1918, mas tem um período entre guerras logo depois, e a crise de 1929, marcando muito fortemente o final desse ciclo aí. Então, o que acontece? Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Pessoas tentam coisas novas, pensam coisas novas, investem maciçamente em produção em massa de armamento, e a produção em massa de armamento depois vai para a produção em massa de produtos, que vai gerar o quarto ciclo, que é o de consumo de massa, sociedade das massas, que é um período um pouco em que a gente viveu isso, a gente vive ainda esse consumo que nunca existiu antes no planeta, e ele se esgota nas décadas de 60 e 70 com Guerra Fria, Corrido Espacial e as crises do petróleo. Parece que o mundo vai acabar, vai ser que os milímetros nucleares vão mudar, vão via voar e acabar o mundo, não acaba. O que acontece é um maciço investimento tecnológico em telecomunicações e informática ou telemática, que vai gerar o nosso ciclo, o quinto ciclo de contractual. Como é que ele termina? A fase de 2018 a 2030, uma crise. Então, já há muitos anos eu falo que vem uma crise e essa crise está marcada de 2018 a 2030. Ano passado, 2019, era o primeiro ano da crise propriamente dita, já houveram vários protestos no mundo, destaque para os de Hong Kong, os da França, mas também teve na Índia, no Irã, na América do Sul, em vários países da América do Sul, Chile, Bolívia, Equador, parte de um sistema que vai se esgotando, que vai entrando no limite. De repente, vem nesse ambiente o Covid-19. E ele impacta exatamente na faixa de tempo esperada, no começo da crise, logo depois de protestos, Brexit, a guerra comercial americana, nos Estados Unidos com a China, a fase de crise, mas o auge da crise ainda não atingiu matematicamente. Matematicamente, o auge da crise é de 2023 a 2026. Então, eu não sabia que ia ser o Covid. Não dá para prever uma epidemia em si, mas dá para prever que você tem uma faixa de tempo crítica, similar ao que aconteceu com a gripe espanhola, que também ocorreu logo depois da Primeira Guerra Mundial, na faixa do final do terceiro ciclo. Então, é um evento muito parecido com a crise de 1918. Resultado disso, provavelmente, o Covid vai passar. A pergunta é só quanto tempo vai passar, mas a crise vai se resolver, ou dois meses, ou seis meses, ou oito meses. Eu acredito mais em dois meses, que é o que estão os dados da China mostrando até aqui. Mas vão ficar sequelas. Muitas empresas vão ter dificuldade, o mundo inteiro vai tentar se recuperar, vai ter que... Então, falando já em um novo plano Marshall, mas os governos não têm tanto dinheiro para botar, vai ter que imprimir dinheiro, vai ter que tomar dívida. Nessa hora, o governo tem que entrar para segurar um pouco, o liberalismo econômico recua, mas continua-se investindo em tecnologia, continua-se buscando saídas. Os países continuam ainda com um crise. Eu acho que ainda não acabou, porque o Covid é só um impacto muito forte, que marca o momento, mas ainda não acabou. Quando acaba, para mim, o momento de recuperação começa em 2024, que é a data de, muito provavelmente, você vai ter a primeira mulher na Lua. A NASA quer lançar a primeira mulher na Lua. Então, batizou o programa de Artemis. Artemis é a irmã gêmea do Apolo na mitologia. A própria NASA diz que 2024 é muito cedo e agora, com as crises do Covid, disseram que esquece, 2024 não vai dar. Mas eu acho que a referência é importante. Vai se colocar muito dinheiro em tecnologia, nos próximos anos. Não só por causa do Covid, mas também por conta de outros fatores que já vinham ocorrendo. E como é que a gente sabe disso? Siga o dinheiro. Você olha para onde está indo o dinheiro. Pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ele vai para essas 12 tecnologias grupadas em três grandes blocos. O bloco verde é o bloco de novas fontes de energia e de materiais, que inclui tecnologia espacial, que eu acho que é crítico nessa história. Bloco vermelho, que é o bloco de indústria 4.0 de transformação digital, ou se eu referir, robótica e inteligência artificial. O bloco azul, que vai ser acelerado por conta do Covid, é chamado de HET, Human Enhancement Technology. Olhando só para os dados dos americanos, ele vinha investindo de R$ 80 a R$ 70 bilhões todo ano em P&D via Departamento de Defesa. E aí, em 2019, eles aumentaram em 20% desse valor. E para 2020, já estavam prevendo mais 10% em cima disso. Não temos dados novos, porque a crise do Covid provavelmente alterará o orçamento americano. Então, a gente não sabe exatamente quanto efetivamente vai ser investido. Eu acho que um reforço muito grande desse bloco azul vai ocorrer. Isso vai acontecer, vai gerar exatamente o que o Kondratiev prevê. Porque um maciço investimento em tecnologia vai gerar uma nova onda tecnológica, que vai ser o sexto ciclo ainda hipotético de 2030 a 2050. Então, o que a gente está vendo, de certa forma, é um evento imprevisível, numa crise previsível. E com um movimento também imprevisível de qual é a reação, ou a pró-ação nesse caso, especificamente. Então, não é completamente imprevisível que houvesse uma crise agora. Mas não dá para saber que o gatilho disso seria o Covid. E tem uma lista de possibilidades. Algumas mais prováveis, outras menos prováveis. Crises do Estado, a mudança tecnológica, crise de terrorismo. Isso é mais ou menos previsível. E tem uma lista de eventos que são chamados de black swans. Você não sabe o que vai acontecer. A epidemia está lá sempre. Você teve HIV, você teve H1N1, você teve Ypsulina, você teve MERS, você teve a SARS. Mas elas tiveram um efeito limitado relativamente comparado com o que o Covid está tendo agora. Mas nunca deixou de existir o risco de uma grande epidemia. Assim como outras coisas que podem acontecer. Você pode ter vulcões, um asteroide pode bater na Terra, você pode ter um desastre nuclear, uma guerra. São eventos que você chama de black swan, um cisne negro, ou wild car, uma carta selvagem. Porque você não tem como prever. Elas têm alto impacto, mas a probabilidade ou é muito baixa ou não dá para calcular a probabilidade. E o que a gente faz numa crise? Vamos pensar nas empresas agora. Muito se fala da crise como oportunidade. A gente tem esse discurso otimista e desde sempre. Mas a crise é um momento de melhorar a organização? Eu vou começar mais uma vez. Deixa eu mostrar algumas frases que eu acho que são críticas nessa história. Não é a primeira crise que a gente vive. O brasileiro é mestre de crise. Mas toda vez que aparece uma crise, eu trago essas frases. Essa frase do Pasteur, a sorte favorece a mente preparada. Ou seja, se você parou para pensar que a crise poderia existir, se você parou para pensar o que pode fazer na crise, a crise vira oportunidade. Se não, ela vira só crise mesmo. E outras crises virão. A gente vai passar por Covid, bem ou mal. O que a gente faz? A gente aprende com ela. Haverão outras epidemias no futuro. Haverão outras crises inesperadas. Haverão movimentos que não são completamente aleatórios, mas que são pouco previsíveis. A greve de caminhoneiros que a gente teve recentemente no Brasil, ou então você pode ter um impacto muito grande de um incêndio, ou de um terremoto, um local que não tinha uma produção muito significativa, uma briga entre dois países. Como aconteceu também agora recentemente entre a Arábia Saudita e a Rússia, e o preço do petróleo caiu muito fortemente. Essas coisas acontecem. A sua empresa tem que estar preparada para isso. A sua organização tem que estar preparada para o que a gente chama de robustez. Ela tem que ser robusta o suficiente para segurar o tranco. O tranco pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos, mas virão trancos. Num horizonte de 10 anos, por exemplo, vai ter, em média, duas, três crises. Nesse período que a gente está entrando, pelo ciclo de quadratio, elas foram ainda mais intensas e mais frequentes. Então você tem que ter uma organização robusta que resista aos impactos do que estava acontecendo. E, se você se preparou para isso, mesmo que você não tenha se preparado para o Covid, você tenha a chance de se preparar para as próximas, vem a frase do primeiro bilionário da história, o senhor Nathan Rothschild, compre quando a sangue nas ruas. É isso. Na hora da crise, na hora que o preço vai lá embaixo das coisas, quem tem liquidez entra comprando. Entra comprando fazendo fusão e aquisição, entra comprando fazendo dinheiro na bolsa, serve tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, essa lógica aqui. Agora, tem que ter estômago, você tem que saber que você tem a liquidez e você vai tentar achar o ponto de ótima ali, ou perto do ponto de ótima. Eu acho que ainda não chegou, acho que ainda está, como já foi falado, o auge da crise daqui a umas duas, três semanas, na metade de abril para o final de abril. Mesmo que a gente vá abrir os comércios de novo, o lockdown não consegue ficar completamente 100% o tempo inteiro. Mas acho que ainda tem um ponto ainda de queda e aí tem que entrar no ponto baixo. Se você ainda está com dinheiro, protege ele, protege de alguma forma, faz os cortes que precisa na medida que precisa, mas não sai cortando tudo, porque vai haver um pós-Covid, não adianta desmontar a organização toda, não adianta entrar em pânico, a menos que você não tenha nenhuma liquidez. O cara que ficou realmente muito vulnerável, não tem liquidez de nada, ele acaba sendo absorvido. E aí, nesse momento que ocorrem, às vezes, grandes fusões e aquisições, que a gente não viu até aqui. Até aqui o Covid não trouxe grandes fusões e aquisições, mas tem muita empresa por aí que está mal das pernas por conta de liquidez. Essas coisas vão acontecer. É só uma questão de tempo. Os governos estão tentando escorar e amparar algumas organizações, grandes e pequenas, médicas, mas vai ter gente que vai ter problema aí. A fala do Nathan, acho que ela é um alento e uma ameaça ao mesmo tempo. Você tem que pensar que vai ter crise. Então, no final das contas, você tem duas grandes linhas de raciocínio em pensar numa crise. Curto e médio prazo. Então, deixa eu mostrar aqui de novo. Liquidez, que eu já falei para vocês. Liquidez permite-se fazer fusão e aquisição, permite-se trabalhar juros altos, não precisa tanto deles. Rede resistência. Liquidez é fundamental. Tenha preferência pela liquidez. Se não deu para fazer nessa crise, faz na próxima. Pense que liquidez é fundamental. Empresas que têm liquidez sobrevivem mais tempo. Pessoas que têm liquidez sobrevivem mais tempo. Mas a crise vai passar em médio prazo. Eu imagino em dois meses ainda aí, mas vai passar. Então, você tem que pensar aí na média pra longo prazo. Tem essa lista aí de seis itens que eu coloco, que é como é que você vai melhorar. Internacionalização vai te ajudar, não imediatamente agora, mas no futuro, não depender de um lugar. Essa crise é global. O cara que está internacionalizado não escapou dela. Mas se a crise é local no Brasil, ou se a crise é local, você pode trabalhar com fontes diferentes de renda. Inovação. Eu preciso inovar pra melhorar. Eu preciso ter conteúdos online. Eu preciso ter delivery. Eu preciso não precisar. Eu preciso não ter que operar fisicamente tanto. Eu acho que vai ter muita inovação de teletrabalho no futuro. Acho que a vantagem do Covid aqui está diminuindo as emissões de carbono. A gente está vendo como é bom a gente não ter que ser tão intensivo no deslocamento de mão de obra. E isso pode gerar inovações interessantes no futuro. Sustentabilidade. Sustentabilidade aqui é a sustentabilidade do lucro. Sustentabilidade é o verde do dinheiro. Você tem que sustentar a organização. A organização tem que se sustentar no tempo. Então, você tem que pensar como é que essa sustentabilidade ocorre. Isso vai incluir, em muitos casos, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, robustez, resistência à crise, resistência ao risco. E aí, você vai ter cadeia de suprimento, que você tem que lidar com tanto os seus fornecedores quanto os seus clientes. Você tem que trabalhar com eles em um regime de coopetição. Você coopera e compete ao mesmo tempo. Não adianta matar o fornecedor, não adianta matar o cliente. Você vai depender dele depois. Então, trabalhe, conversa, para frente e para trás na cadeia. Um montante é a juzante. Conversa com ele e vê como é que você resolve o problema. O problema é de todo mundo. Não adianta um cara morrer que acaba a cadeia. E depois você não tem mais negócio. Ah, vou parar de comprar completamente o meu fornecedor aqui agora. O cara morre. Quebra. Daqui a dois meses, você vai lá buscar o carro e o cara não tem mais. Tem que tomar cuidado com isso. Pessoas. Pessoas são um dos ativos mais importantes nas organizações, especialmente as organizações de serviço, que é a maior parte da economia brasileira. Há uma tentação muito forte no primeiro momento de sair demitindo todo mundo. Vou cortar meu custo para me livrar da folha. Só que só tira o pé. Porque demitir é caro, contratar é caro e treinar é caro. Então, se a crise vai durar um ano, dois anos, você vai diminuindo aos poucos. Se a crise vai demorando dois meses, você não faz nada. Você não negocia dinheiro, tenta manter a folha, propõe para as pessoas, olha, gente, eu vou pagar atrasado. Mas vou pagar pelo menos 50% do salário. Depois, olha, já está certo. Melhor você receber 50%, 80% do que a gente falia. O governo deu um alívio para a Simples, deu um alívio para a FGTS. As medidas estão surgindo para a gente não ter que demitir rapidamente. A primeira solução nesses casos é queimar o estoque. Não tem que demitir ninguém, vai queimar o estoque. Depois, você reduz a jornada da férias, você varia a sua capacidade de produção. E só no terceiro momento, isso vai pensar em um reajuste de demitir pessoas. Mas não é a primeira coisa que você tem que fazer de cara. Pelo menos não em todas as organizações. E, finalmente, cuidar da marca. Marca é um ativo fundamental para você sobreviver. A marca tem que sobreviver a essa crise. E, depois, você sai fazendo decisões e ações que machuquem demais a marca, esse dano fica depois. É nessas horas que você divide as empresas que mantêm uma marca e preservam a marca para aquelas que queimam a marca e não colocam na régua terra. Ok? Então, acho que é o seguinte. Eu queria aproveitar você falando sobre marca, mas, claro, vou te deixar à vontade para concluir. Me desculpe interromper. Eu tenho uma dúvida. As redes sociais hoje trazem, em tempo real, as más decisões das marcas. Eu já tenho na minha lista aqui um monte de marca que eu não quero comprar nunca mais. E eu tenho uma dúvida. Não se posicionar nesse momento é uma opção? Não um posicionamento. É uma opção para as marcas? É a opção de risco. A opção sempre é. Mas é a opção de risco. Acho que faz mais sentido você se posicionar, faz mais sentido você dizer, vim a público e diz o seguinte. Estamos juntos, eu vou te ajudar. Preciso da tua ajuda, mas preciso também te ajudar. Então, baixar preço ou não aumentar o preço de marcas por causa de ofensas. Nossa, caiu a internet. Foi, caiu, mas voltei. Voltei também. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai continuar aqui. Eu não vou embora. Eu não vou sumir. Eu estou te ajudando. Eu vou contribuir no meu esforço. E aí tem várias empresas que podem ajudar. Empresas de química que podem ajudar. Eu vou rocar a minha fabricação para o álcool gel, porque eu senti que agora o problema é o álcool gel. É economia de guerra. Se não é uma guerra, você chega e muda o seu mix de produtos. Ah, não vou fazer mais meu produto aqui, vou fazer respirador, vou fazer bomba, vou fazer alguma outra coisa. Você altera a demanda. Se alterou, você altera também a sua oferta. Tendo a sua capacidade, obviamente, nem todo mundo consegue fazer isso, mas você entra no que a gente chama de economia de guerra. Guerra é uma capacidade de guerra. faz tanque, de fogão faz canhão. Você começa a mudar o que se produz. O grande análogo dessa crise é um ataque biológico. É uma situação de guerra. Então, a gente também tem que pensar que a empresa pode ou não pode fazer a operação. Ou se eu não posso, eu posso pegar parte do meu dinheiro, da minha reserva, posso comprar em doação para médicos, ou para hospitais, ou para importar alguma coisa. estamos juntos na guerra. A mensagem tem que ser nós estamos juntos e juntos superaremos. A mensagem não pode ser agora eu vou, eu não vou levar para as minhas mães, vou sobreviver, eu sei que vocês verem. Isso é uma mensagem muito ruim que o dano fica depois. Sem dúvida. Eu estou aqui com várias perguntas. Paulo, posso partir para uma pergunta? Pode, claro. E convido as pessoas a mandarem perguntas aqui pelo chat do YouTube. André Pereira pergunta, para os pequenos empreendedores, como é que fica essa crise? Essa pergunta representa várias outras aqui. As expectativas para os pequenos. Se eu estou sem caixa, se eu sou alavancado pelo banco, a minha empresa é viável, mas sem grana eu quebro em 15 dias. O que eu faço? Essa pergunta do Matheus Góes, entre outras aqui que perguntam sobre o impacto dos médios e pequenos no Brasil, como a Marli Sorel. O pequeno e o médio, assim como autônomo também, é o mais impactado. As soluções, tipicamente, do governo do Banco Central não afetam diretamente eles. Então, eles acabam tendo que correr atrás. Acho que a solução, muitas vezes, é chegar para os funcionários e dizer o seguinte, olha a gente, estamos numa crise, estamos juntos, eu vou ter que ou diminuir o salário ou atrasar uma parte do salário, eu não vou recolher de FITS em mês, vamos continuar aqui, eu vou dar férias coletivas, as férias não deviam ser agora, eu vou dar férias coletivas. De novo, solução número um, quem mais toque? Solução número dois, já estou com estoque, não tenho estoque, é um negócio de serviço que não tem estoque. Eu reduzo a minha capacidade para tentar me adequar dentro dos meus custos fixos, tentar diminuir meus custos fixos o tempo possível. E, no limite, você vai ter que demitir gente, que é a decisão pior, mais cara, e que depois é mais demorado você retomar também, porque você vai ter que contratar, treinar, as pessoas não vão estar disponíveis, não sei o quê. Então, a última solução é a demissão. mas, às vezes, chega nela. Se a empresa não tem caixa, se a empresa é pequena, sem escala, infelizmente, às vezes acontece. E, principalmente, se você trabalha com uma pequena empresa de um produto ou serviço que é muito sensível à economia, aí não vai ter jeito, não tem milagre. Mas o que está acontecendo, aparentemente, é que tanto os governos estaduais como os federais entenderam a crise para o pequeno, o médio e o autônomo. O sujeito que vive de bico autônomo é o cara de Uber, é o cara que conserta a coisa na casa, é o cara de delivery. O cara de delivery até que nem está tão ruim agora porque está tendo delivery, mas, assim, esse cara não tem uma renda fixa, não tem cara de assinada, muitas vezes. Esse cara é muito vulnerável. Pequeno negócio também, o cara tem grandes estoques, o cara não tem grande capital de giro. Até for de pagamento que é ali quase igual da receita dele por mês. Esse cara é muito vulnerável, infelizmente. Então, os governos vão ajudar, mas você também não pode ficar esperando só o governo. O que você pode fazer é conversar com os seus funcionários e tentar achar um meio termo de solução. Olha, eu vou dar férias, vou diminuir o salário temporariamente, depois a gente recompõe isso. O governo já autorizou o simples a ser adiado, já autorizou a FEDER. mas cada caso é um caso, não dá para você resolver todos e vai ter gente que vai quebrar. Infelizmente, vai ter gente que vai quebrar. E vai ter que ser... Talvez, Pedro, nesse caso, juntar com outro. Eu não vou aguentar, mas eu posso me juntar com outro. Vamos tentar fazer o que não é a aquisição, é a fusão, mesmo entre pequenos. Perfeito. Muito tem se falado sobre ecossistemas de negócio e quando a gente fala sobre essas novas possibilidades de reinventar o seu negócio a partir de outros tipos de parceria. Quem sabe até mesmo com os seus fornecedores ou de quem, ou se você é fornecedor de alguém, tudo isso pode virar um único negócio ou pode virar um negócio maior pelo contexto, pela situação. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Romênio Santos. Ele fala assim, eu adoro... Agora, quando o pessoal encontra um cenarista ou economista pela frente, vem as perguntas mais difíceis. Então, se prepara, mas você já está acostumado com isso. O que você pensa sobre o papel das criptomoedas nesse horizonte de 10 anos? Olha só, no horizonte de 10 anos para você pensar lá, levando em consideração esse sangramento dos ativos nas bolsas do mundo inteiro nesse momento. Nessa altura, a criptomoedas é naturalmente no canto da incerteza ali no VUCA. A gente não sabe se ela vai ser o futuro ou se ela é meramente uma moda passageira. as criptomoedas têm se comportado nos últimos um ano ou um ano e meio aproximadamente como uma espécie de ouro digital. Sempre que tem uma crise, as pessoas correm para a criptomoeda como se fosse um ouro. E elas mesmo foram desenvolvidas meio que para isso mesmo. Ela tem um estoque limitado, vai ficando cada vez mais difícil de minerar, o termo, inclusive, é minerar, para que elas tenham. então elas funcionam um pouco como ouro, só que uma outra versão de ouro, um ouro digital. Nesse sentido, eu acho que ela vai flutuar para cima e para baixo como ouro. Em crise, elas vão subir mais do que como ouro. Mas nesse momento, até a criptomoeda, até ouro, caíram no primeiro momento. Não sei como é que está agora todas as criptomoedas, não estou informado nos valores especificamente, mas eu vejo a criptomoeda como uma promessa que ainda não entregou. Assim como o blockchain é uma promessa que ainda não entregou. Claro que tem gente ganhando dinheiro com isso, claro que tem gente que já ganha um dinheiro com isso, mas assim, eu não tenho uma certeza, eu boto lá no campo da incerteza. Não botaria muito dinheiro nisso. Eu, particularmente, não tenho nenhum dinheiro em criptomoeda. Mas assim, botar, bota 5, 10% do seu dinheiro lá. O que eu acho que vai acontecer muito grande nos próximos meses é a própria Bolsa. Eu acho que, sim, pode baixar mais, baixar menos, pode recuperar mais cedo ou mais tarde, mas lá no final do ano eu acho que a Bolsa vai atingir os 100 mil pontos, possivelmente. Talvez mais. A gente está muito otimista no começo do ano, achava que ela ia sair de 120 para 150. É claro, a realidade mudou, a gente como se fosse passada por um portal e está em um outro mundo. bateram, acho que 60 mil foi o ponto menor da Bolsa. Acho que ela consegue recuperar até uns 100 mil pontos até o final do ano. Agora, com muita volatilidade. Não estou recomendando entrar agora. Por quê? Porque agora você vai subir e vai descer, enquanto estabilizar, a volatilidade está muito grande. Então, a regra básica de retorno e risco, você só toma o risco, que é a volatilidade, quando tem um prêmio muito claro. Quando esse prêmio não está muito claro, você não toma esse risco. Agora, se você tem mais apetite e risco, se você tem aquela capacidade de entrar, sai, depois vai a pena efetivamente você entrar pela Bolsa ou sair da Bolsa quando começou a cair muito fortemente. Naquela famosa lógica de primeiro menor. Você deixa de ganhar dinheiro ou perde dinheiro, mas você protege o principal do patrimônio e fica esperando o momento onde você voltou. Agora dá para entrar de novo. Mas isso é um papo que rola horas e todo dia muda. É, todo dia muda. Quer mais uma pergunta, Paulo? Você quer avançar para algum conceito que você tinha preparado para a gente? Não, pode fazer perguntas porque os conceitos principais a gente já... Os três conceitos principais que eu queria falar eu já falei, mas eu acho que as perguntas são importantes. Tem perguntas aqui interessantíssimas. Qual é a sua visão em relação a cooperativas no Brasil? Você acha que cooperativas serão atores importantes nessa retomada da nossa economia? Como é que você vê? Dicas para as cooperativas? A gente tem tantas cooperativas no Brasil, especialmente as cooperativas rurais e de crédito que têm sido decisivas na nossa economia. Você tem alguma sugestão, alguma visão especial sobre esse mercado? Minha visão da cooperativa é positiva. Acho que elas vão... Elas conseguem fazer a cauda longa. As grandes empresas pegam o grosso dos mercados fundamentalmente nas grandes cidades, mas não vão até a capitalidade lá do interior. Nesse sentido, as cooperativas conseguem pegar os pequenos produtores rurais, seja pelo crédito ou pela produção, elas conseguem fazer essa cauda longa daquele famoso... Olha, o pareto, que classicamente a gente usa, 80 a 20, 80% está no mercado do pano, por assim dizer, 20% está no mercado rural lá, espalhado, etc. E as grandes empresas não conseguem muito fazer. Acho que as cooperativas têm esse potencial grande de pegar esses 20% do Brasil rural, que ainda cresce fortemente, e que vai lutar, porque a gente vai sair do agronegócio para a agroindústria. Esse é o caminho que sempre foi traçado em todos os locais do planeta. Primeiro, você começa com o Faroeste, de não ter nada, as pessoas vão lá na cara e na coragem, 20, 30 anos depois aquilo migra para um agronegócio, vira um agronegócio pujante, forte, que é o que a gente está agora em boa parte do Brasil, mas essa fase está acabando ou já acabou em alguns locais, e ela está migrando para a terceira fase, que é agregar valor por agroindústria. No primeiro momento, você agrega valor aumentando terra, que é barata, você vai expandindo ela. No segundo momento, as terras ficam cada vez menos produtivas na margem, que é o que o Dali e o Ricardo fala lá do século XVIII e XIX, e aí ele diz, bom, então tem que produzir mais para a mesma terra, a mesma quantidade de terra tem que produzir mais. Esse é o agronegócio, esse é o salto do agronegócio, o faroeste para o agronegócio. Mas isso também tem um limite. Chega num ponto onde você diz, eu não consigo mais produzir mais dessa plantação qualquer que seja por terra. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agregar valor? Uma agroindústria. Vou pegar isso aqui e vou transformar em um produto industrial. pegar cacau e vermelho de chocolate. Na hora que você bota cacau em chocolate, a agregação de valor por quilo é enorme. Transformar uma uva em vinho ou champanhe é gigantesco. Quando você transforma café puro em café, em cápsulas de café, efetivamente, você ganhou muito valor. Esse movimento é o próximo movimento na história do Brasil. E quem vai capturar isso são essas cooperativas no interior. Elas vão ajudar e capturar o valor desse movimento especificamente. Então, acho que eu tenho uma visão muito positiva das cooperativas. Não vou citar o nome de nenhuma aqui para não ser indelicado de fazer propaganda de uma e não de outra. Mas, como você falou, as cartas de crédito são muito relevantes e as cooperativas de produção rural também são muito relevantes. Elas em si vivem num regime que a gente chama de coopetição, que é um híbrido de cooperação com competição. elas cooperam entre si para fazer a cooperativa maior, mas elas competem entre si por várias coisas internamente. Então, o híbrido de cooperação com competição é saudável, não é ruim, não. O shopping center é isso. O shopping center agora, o shopping center coopera para fazer o shopping center maior e melhor, mas elas competem entre si pelas vendas. Então, assim, não deixa de ser um arranjo cooperativo. Mas, o termo cooperativa, ela esconde que também existe uma competição interna, ainda que pequena, do lado dentro. Mas, é o futuro. É o futuro por conta desse interiorzão que vai, efetivamente, crescer para sair do agronegócio puro para agroindustria. Eu quero agradecer o José Pedro Lins, foi quem mandou essa pergunta. Obrigado, José Pedro Lins. Algumas perguntas aqui também que se parecem, vamos mais para o indivíduo. As pessoas perguntam aqui, qual setor vai ser mais afetado por essa crise e terá que ser reinventado aqui para frente? É o Anderson Alves perguntando. Já a Tatiana pergunta, alguma sugestão de sobrevivência aos artistas que não possuem reservas, estão sofrendo com esse apagão cultural? E tantos outros que fazem perguntas aqui sobre pequenos negócios, autônomos, microempreendedores. Indivíduos. Paulo, o que a gente faz? Como a gente vai sobreviver nessa crise? Pois é, acho que todo mundo vai ter que se reinventar um pouco, acho que você vai ter que fazer mais coisas online. Se a crise durar mais um mês, até as pessoas vão passar um perrengue, mas vão sobreviver. Acho que o risco maior é se essa crise demorar mais tempo e em serviços em geral ela tem uma retomada mais lenta. Então, as pessoas ficam assustadas, fazem caixa, não querem gastar no primeiro momento. os dados de várias outras crises, os dados da China agora, mais recentemente dessa... Já passou, né? A epidemia estão mostrando uma retomada mais lenta de serviços. Solução para tudo não existe, mas existe solução para muita coisa. Você vai ter que fazer, se é artista, por exemplo, você vai ter que fazer um online, você vai ter que vender essas coisas de uma outra forma que você não está acostumado. Você vai ter que ir para arte digital, acho que tem, por exemplo, empresas de jogos que precisam de artistas. E aí eu diria que tem muita demanda para quem faz arte em Unity e Unreal, são duas máquinas de mundo virtual. E você consegue fazer de casa, você consegue vender para alguém, você consegue efetivamente estar no mercado, distribuição online, e é o futuro. eu acho que é assim, se eu fosse um artista e estivesse com o tempo disponível agora, eu me concentraria em tentar aprender arte digital. Eu acho que o futuro não só dessa década, acho que o futuro é um século de arte digital. Por quê? tem ciclos em arte também. Tem ciclos em arte também. Mais ou menos um século de arte concreta e mais um século de arte abstrata. Mais ou menos essa é a história. O século XIX, por exemplo, foi mais concreto, iluminou tentativas de criar a realidade o mais próximo possível. O século XX foi meio abstrato, o século XX está em concreto de novo e está no nível do digital. Mundo de vídeos digitais, personagens digitais, fazer coisas no computador, que você conseguirá vender sem grandes dificuldades. Eu vejo uma demanda crescente inclusive com empresas brasileiras. Uma vez que você é um cara que trabalha nesse mercado, via Facebook, LinkedIn, etc., você acha cliente no mundo inteiro. Não é tão difícil. Agora, claro, requer você ter um mínimo de conhecimento da máquina, você estudar um pouco, você vai transportar tudo exatamente de um lado para o outro. Algumas artes são mais fáceis de fazer esse transporte do que outras. Mas eu tentaria usar isso como chega a ser uma oportunidade, mas uma janela de tempo para você tentar se dedicar, porque no dia a dia a gente não tem tempo nunca de nada. No geral, eu penso que o pequeno empresário, o autônomo, vai passar por um período muito difícil e eu quero desfixar aqui. Claro que a minha percepção é que isso sai do catastrofismo. A gente não vai ficar em lockdown 18 meses, isso não vai acontecer. A economia não aguenta isso, ninguém aguenta isso. O que aconteceu, mesmo em guerra, é que as pessoas continuaram indo, mas com cuidados mais restritos, havia movimentos limitados na rua, mas as pessoas continuavam comprando pão, as pessoas continuavam indo à mercearia, as pessoas continuavam indo trabalho para fábricas. Você pode ter regime de rotação, você pode ter regime de menos gente na rua, se limitar à exposição, mas um lockdown 100% durante meses e meses e meses não é viável. Então, a gente vai efetivamente ter um afrouxamento lentamente, com segurança, e vai voltar. Vai voltar. acho que o período mais crítico é um, dois meses. Quando você não tem nem dinheiro para passar um, dois meses, realmente a situação está complicada. Aí você ajuda ou ao banco, ou ao amigo, ou à família para tentar te ajudar a sustentar. Em alguns casos acontecem, acontecem na guerra. As pessoas voltam a morar juntos. Não vou conseguir me sustentar sozinho, vou morar junto com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, para ganhar escala. Para ganhar escala. Uma família, é muito legal você morar sozinho, mas se morar junto com outras pessoas, você tem grande escala. No limite do desespero, você tem que fazer isso. Não tem resposta para tudo. Não tem solução para todas as situações. Mas acho que a metáfora de que você pode estar entrando em uma guerra, se isso demorar muito, é uma metáfora boa para você pensar o que fazer. Muito bem. Vou aqui para uma pergunta da Roberta Paz. Quais ações governamentais são capazes de ajudar o pequeno e o médio além das que foram tomadas até agora? Se inspirando em outros países, em outros momentos da história. O que pode vir aí pela frente como ajuda, Paulo? Eu acho que esse vai ser um momento importante para a gente migrar para uma coisa que já se discutiu desde a década de 50. Estava ganhando força nos últimos anos, que é o Renda Mínima, o Renda Mínima Universal, o Universal Basic Income, que é um dinheiro dado para todo mundo, sem condições, sem pré-recondições. É assim, você tem um CPF válido de 18 anos ou mais, você ganha lá uns 100, 200 reais, por mês, não vai ser, inicialmente, não vai ser muito dinheiro. É uma proposta originalmente dos liberais para desintermediar o Estado. dizem que o Estado quer poder servir isso, o dinheiro reto não vem na cabeça da mão do cidadão. Isso diminui a ineficiência do Estado no meio do caminho. Há vantagens e desvantagens nisso. Muita gente discutia se isso valia a pena ou não valia a pena. Houveram testes nos últimos 3, 4 anos de vários locais do mundo. Talvez o país, na verdade, o Estado que mais fez isso foi a Alasca, a Alasca da Petróleo dá dinheiro para as pessoas durante anos, a Dinamarca também fez isso, e a Conlândia. E a percepção até aqui é que as pessoas não param de trabalhar por conta disso, não. Claro que depende da... Porque não é condicional. O Bolsa Família, hoje como ele é, ele é um custo-oportunidade. Se eu posso ganhar X no Bolsa Família ou Y trabalhando. Se Y está maior que X, quanto maior, quanto mais o trabalho já tem. O cara pesa. Se você diz assim, se você ganha isso, que independente de estar trabalhando ou não estar trabalhando, isso não é um custo-oportunidade. Então, me parece que tanto os Estados Unidos que estão liderando esse processo, que ele dá mil dólares para todo americano, independente, e o Brasil vai seguindo essa mesma linha, já reduzir o simples, vai reduzir as coisas, mas a gente vai cair nesse renda mínimo, renda mínima aniversário, universal basic income, e acho que vai ser positivo. Acho que a discussão vinha por conta de um desemprego estrutural que estava chegando uma onda de tecnologia que eu mostrei para vocês aqui, transformação digital, mistura 4.0, ou seja, vai ser um desemprego estrutural, porque você não precisa de tanta gente, que fazia com as pessoas que vão ficar desempregadas. Não é a primeira vez que isso acontece, é a quinta vez que está acontecendo, você viu, o ciclo de Kondratia. O primeiro cara que vê isso é o Schumpeter, Schumpeter vê lá a destrutura do cavalo sendo destruída pela destrutura do automóvel, as pessoas perdendo emprego para sempre, chama-se destruição criativa, é o termo técnico para isso, e o cara que era ferreiro não vira burracheiro, o cara que era veterinário de cavalo não arruma emprego de mecânico de automóvel, o cara dono do salum não vira o dono do pôr de gasolina, esse emprego desaparece, mas aparecem outros empregos. Só que nessa passagem tem gente que perde emprego para sempre. Então já se discutia o que eu vou fazer com gente que vai perder emprego, profissões que vão ser substituídas tecnologicamente, que a máquina, um robô, um computador vai fazer melhor. Bom, eu tenho que retreinar o cara, mas enquanto o cara não está retreinado eu tenho que apoiar de alguma forma. E eu acho que o Covid vai acelerar esse processo. Ele vai forçar a renda mínima universal. Estranhamente, o Brasil é tudo enrolado, o Brasil é uma jabuticaba gigantesca, isso é uma proposta dos liberais econômicos lá fora, que no Brasil era defendida pela esquerda, mais especificamente pelo Suplice, que tinha uma bandeira nesse nível, e por isso a direita no Brasil não adotava a bandeira da direita lá fora, porque aqui ela era da esquerda. É assim, o Brasil não é para principiantes, a gente sabe dessa história. Mas agora eu acho que assim, atropelou, acho que a situação atropelou, você vai ter que adotar isso por conta desse desemprego estrutural e por conta da crise do Covid, ainda que seja por meses. Perfeito. Depois que você botou, você não tira mais. Depois que você criou um mecanismo desse, você não tira mais. Eu acho muito difícil tirar. É verdade. Paulo, caminhando aqui para o final, você citou aí ciclos hegemônicos, você citou Schumpeter, você citou até o Suplicy, que estava aí batalhando sozinho pela questão da renda básica. Interessante como esse movimento era um movimento muito solitário e hoje vem ganhando força. O Arthur Lapa está pedindo aqui, indica uns livros para a gente, por favor. Como é que eu posso aprender mais sobre isso tudo que você está falando? Bom, tem alguns livros que eu recomendaria aqui para as pessoas. Obviamente, foi se recomendar o meu livro primeiro. Por favor. Então, um século de quatro atos, que é Paulo Vicente, Autopux, 2019, tem meu modelo lá e explico mais detalhes sobre tudo isso que a gente falou. Mas eu também recomendo um longo século, um longo século XX do Arrig, e falo de ciclos hegemônicos. Recomendo ainda o livro do Schumpeter, Teoria do Desenvolvimento Econômico, que acho que é um clássico de história. Pelo menos esses três. Acho que são três livros que vão te ajudar muito a entender o que está acontecendo. Também recomendo, se eu não buscar na internet, o que a gente chama de Research and Development Global Forecast, que é todo ano lançado. Até o ano passado era gratuito, esse ano virou pago, mas isso já pega o de 2019 e acho que tem bastante informação lá interessante. Repete o nome, por favor, por ser um nome em inglês mais devagar para a turma pegar esse nome. Research and Development, RIT, aquele E americano, RIT, Global Forecast, Projeção Global de Pesquisa e Desenvolvimento. O Google acha para você, só você botar esses termos lá, que você acha. Até 2019 é gratuito, então você acha com certa facilidade. Recomendo fortemente procurar pelo Projeto Artemis, entra na internet, ou seja, Artemis Program, Artemis Project, para ver o que está sendo pensado em termos de investimento, pesquisa e desenvolvimento no mundo. E VUCA, tem alguns livros estrangeiros sobre o modelo VUCA e eu tenho um artigo para quem tem acesso ao Research Gates ou o site da Fundação, acho que também tem, um artigo sobre o modelo VUCA especificamente para você baixar lá. Muito bem, considerações finais, Paulo? Isto também passará. A frase é fundamental, a frase é de uma historinha contada, não sabe se é verdadeira, provavelmente ela não é verdadeira, conta que na Arábia, um sultão, que não tem nome, não tem local, é um sultão genérico, fiz um concurso sobre qual ia ser uma frase que servisse tanto de alento em momentos críticos como esse, quanto de alerta em momentos de bonança e crescimento. E a frase que ganhou foi isto também passará. Então, é isso, está passando por um momento de incerteza, angústia, não sofrendo nas suas casas, querendo ir passear, rever os amigos, mas não dá, não é o momento ainda de chegar a esse momento, efetivamente, isso também passará. Vai ter um crescimento, vai ter um período bom, vai ter um período de bonança, mas isso também passará. Acho que essa é a frase dos árabes, uma frase dos ocidentais que eu gosto de citar o Heráclito, Heráclito de Êfeso, Heráclito de Escura, um pré-socrático grego, que a frase famosa dele é a única coisa permanente é a mudança. As coisas mudam. Não ache que o futuro é igual ao passado, que vai ser uma continuidade, as coisas mudam. Crises vão ocorrer. Se você não conseguir se preparar para essa, prepara para a próxima. Tem a liquidez, tem alternativas, o mundo mais online está chegando, seja qual a sua atividade. E aí tem aqueles seis pontos que a gente mostrou. Internacionalização, inovação, sustentabilidade, cadeia de sofrimento, marca e gestão de pessoas. Pensa nisso para a sua organização, pensa nisso para você mesmo. Você só acha. isso vai passar. Está difícil, está duro, mas vai passar. Isso vai acontecer para os seus netos. Isso aí. Vai passar e vamos passar por essa juntos. Contem aqui conosco da Fundação Dom Cabral. Eu, como gerente de projetos de grandes organizações aqui da FDC, eu recebo no meu WhatsApp toda hora assim, posso compartilhar esse conteúdo? Posso colocar na minha plataforma? Gente, pode compartilhar, pode mandar para os seus funcionários e funcionárias, pode mandar para a sua família, pode mandar para os seus amigos e amigas, pode mandar para a sua mãe, para o seu pai, para quem você quiser compartilhar esse nosso conteúdo aqui do YouTube. Se inscreve no canal. Amanhã a gente volta. Ah, quando você se inscrever no canal, lembra de marcar ali o sininho que ele te avisa sempre que a gente entrar no ar. Estaremos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, às 16 horas, durante toda a quarentena, eu e outros colegas da Fundação Dom Cabral. E amanhã a gente está aqui com Hugo Tadeu. Hugo Tadeu, outro dos nossos ótimos professores aqui da Fundação Dom Cabral, é falar sobre inovação em tempos de crise. Muito obrigado, Paulo. Gostei muito. Você gostou? Eu sei. Ótimo. Prazer em estar com você. Que bom. Espero que vocês também tenham gostado. Fiquem conosco aqui. Enquanto isso durar, estaremos juntos. Contem com a Fundação Dom Cabral. Esse foi mais um webinar do Comunidade Fundação Dom Cabral. Muito obrigado. Se cuidem. E escutem o Paulo. Fiquem em casa. Um abraço. Até logo.